Finalmente consegui Me desligar de você Finalmente consegui Me libertar desse amor Que foi tão bom Enquanto durou Muito te dei Também recebi Mas agora tudo mudou Esse amor dançou Por aí resolvi seguir E então fui viajar Em meu exílio de coração Numa ilha, céus em estrelas Um pouco perdido Vou me achar Coração pesa Pele florestal Saudade, espaço Meus caminhos de volta E então fui viajar Em meu exílio de coração Numa ilha, céus em estrelas Um pouco perdido Um pouco perdido Vou me achar Coração pesa Pele morena Saudade, espaço Meus caminhos de volta Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau O que é isso?